Olá meninas que vivem reclamando que não conseguem pintar as suas próprias unhas e fazer aqueles desenhos difíceis! Hoje eu vou mostrar como aplicar películas! Esse vídeo é um oferecimento do M Películas! E se vocês quiserem adquirir uma dessas películas, vou deixar o link ali embaixo do vídeo! Então, vamos nessa! Eu estou usando esmalte branco puríssimo, então pinte as suas unhas com o esmalte bem branquinho, de preferência duas camadas, já tire o excesso com o palito e limpe em volta com algodão e acetona. É importante você limpar em volta, porque senão depois a película vai grudar tudo e vai ficar mais difícil de limpar. Agora corte um quadradinho da sua película, no formato da unha. Com uma espátula, você vai remover a sua película do decalque de plástico que fica lá embaixo. Coloque em cima da sua unha quando o teu esmalte já estiver quase secando. E com o auxílio de uma espátula, vá apertando todos os cantinhos e grudando totalmente a sua película no seu esmalte. Lembrando que o esmalte tem que estar quase seco. Ele não pode estar totalmente seco, nem totalmente molhado. Agora com uma lixa, você vai lixar na ponta a parte que sobrou da sua película. E com aquela parte de trás do palitinho, remova todo o excesso. É bem facinho de desgrudar, é só você ir passando e ele já vai saindo todinho. Agora passe uma camada generosa de extra brilho em cima. Limpe o excesso com cotonete se precisar. E estão prontas as suas unhas, olha que lindo! É como se fosse decorada, só que perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado. E pra primeira pessoa que comentar lá embaixo do vídeo Eu Quero Película junto com o seu e-mail Eu vou mandar as películas do M Películas direto pra sua casa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!